Eu de Silva, apaixona o coração Segurando a minha mão, o sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se eles viram não Vai se tornar assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Eu de Silva, apaixona o coração Boca-se na lista de sucesso Meu parceiro já em nascimento Entendi a um espelho, eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço e penso a timidez Não vou sentar um direto com você Já imaginei sua relação Segurando a minha mão, o sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se eles viram não Vai se tornar assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixe a sua mãe virar minha sogra E eu ser o cheiro do seu pai Quero ser o irmão como o cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás Eu de Silva, apaixona o coração Eu de Silva, apaixona o coração Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amou Um amigo me falou que eu vi ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu E eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque E o gelo e o pó dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, progrado e não tem esse que não chora Eu de Silva, apaixona o coração Um amigo me falou que eu vi ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu E eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o pó dela de volta Um gelo e o pó dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, progrado e não tem esse que não chora Eu de Silva, apaixona o coração Eu de Silva, apaixona o coração Se eu não posso te ver, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até de quando Mas ficar imaginando não vai adiantar em nada Nada Nem ficar sentando esperando Você chegar Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar Ouvi falar Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia nessa hora E também Grupo JN Sonorização do Rio do Neste do Sul E o Silva, apaixona o coração Estamos ao vivo gente Apaixona o coração Se eu não posso te ver, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até de quando Mas ficar imaginando não vai adiantar em nada Nada Nem ficar sentando esperando Você chegar Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia nessa mala E também Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia nesse mala E também Olá, musica Eu sei Acho que você Acho que você não percebe O quanto eu te amo Já quis muitas loucuras Pra ficar contigo No fundo Eu sei Que a gente Que a gente briga mais Eu te sinto Eu te sinto Apaixona Coração Eu te sinto 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 A paixão A paixão na coração Eu te sinto Eu te sinto Tô com medo de me machucar, fez pior Passou com esse cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora eu tô sofrendo com uma pesadidá Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pegue desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pegue desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Bebidas, rapariga, bebidas Meu parceiro do meu amigo Flamengo Palavras e agidoso, a galera do zap aí, ó Então a gente terminou e você já botou o outro no meu lugar Achou que tava me traindo e não falou com medo de me machucar Fez pior Passou com esse cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora eu tô sofrendo com uma pesadidá Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pegue desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pegue desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pegue desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Eu de Silva, apaixona coração Eu de Silva, apaixona coração Meu amor Boladano Desdagito Prende só ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que o trabalho da tudo seu amor Eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão Pra poder Te levar pra casa Não fica tão longe assim da sua boca, não pode me beijar E se um dia você me chamar, conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só amizade me esqueça Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo, te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo, te amo Te amo Se um dia você me chamar, conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só amizade me esqueça Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo, te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo, te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Meu amigo Adriano Electrolicão Eu de Silva, apaixona coração Eu de Silva, apaixona coração E lá eu conheci o meu peito gritando te amo Eu de Silva, apaixona coração Eu de Silva, apaixona coração Eu de Silva, apaixona coração Eu de Silva, apaixona Eu de Silva, apaixona Eu de Silva, apaixona Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Aí eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior E lá eu conheci uma velha cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria corredor e ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Eu de Silva Apaixão no coração Eu de Silva Apaixão no coração Alô, dono do bar Use uma moda E hoje eu vou me embriagar Ou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mesma Mesma Simbora Puxa, menino Eu de Silva Me deixou Tô 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 Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô, dono do bar Olha que use uma moda E hoje eu vou me embriagar Ou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Olha que use uma moda Hoje eu vou me embriagar Ou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar 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 Depois facilita Desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô, dono do bar E hoje eu vou me embriagar Ou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Olha que use uma moda Hoje eu vou me embriagar Olha que use uma cerveja Olha que use uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Meu parceiro Fernando do Paredão, cara de Baixa do Melo, cara de Guamaré Cara do Veneza Eu de Silva, apaixona o coração Eu de Silva, apaixona o coração Sucesso da vaquerama, saquei o de Silva ao vivo, tocando os vaqueros Tava cansado de fingir da minha profissão, trocar o meu quarto de liga pro qualquer calão Com a garota e a escola e também minha cela, os atéis perguntam, dizem que sempre vela Mas quando eu pensei que já dá e derruba o amor, eu desisto e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra, aperto o que entrou na pista só domando o capa-luta Manda boi, manda boi, abra a porteira, solta o couro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi, manda boi, abra a porteira, solta o couro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Tava cansado de fingir da minha profissão, trocar o meu quarto de liga pro qualquer calão Largar a porta e a escola e também minha cela, os atéis perguntam, dizem que sempre vela Mas quando eu pensei que já dá e derruba o amor, eu desisto e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra, aperto o que entrou na pista só domando o capa-luta Manda boi, manda boi, abra a porteira, solta o couro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi, abra a porteira, solta o couro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Pene de nome na estranha, isso aqui é o de Silvão Vivo Vai! Oito, sete, quatro, sete, nove, quatro, zero, seu telefone do sucesso é o de Silva Eu de Silva, apaixona coração Eita, vaqueiro, vai dançar Vaqueiro, vai se apaixonou Faz o sucesso, lançamento é o de Silva ao vivo Vaqueiro, meu vaqueiro Eu era um vaqueiro pegador Só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejar de condição Tenho uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um dia o zerteiro Ela deixei com a estrutura do vaqueiro Minha fama de durão se acabou Tô bem mole e o vaqueiro se apaixonou Na suerte do vaqueiro Só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela que me derrubou Eu era um vaqueiro pegador E só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejar de condição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um dia o zerteiro Ela deixei com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou O homem mal e o vaqueiro se apaixonou Na suerte do vaqueiro Só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela que me derrubou Na suerte do vaqueiro Só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela que me derrubou Até que um dia eu levei um dia o zerteiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou O homem mal e o vaqueiro se apaixonou Na suerte do vaqueiro Só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela que me derrubou Oh, 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 oh Na suerte do vaqueiro Só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi Mas ela que me derrubou Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Você quem se faz é quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo O baby falou Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair A boca pois estava aqui Quando ele sim Te falou da lingerie E comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu errei Sua ingrata Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Você quem se faz é quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar Já agora eu vou ligar pra ela Tanto que eu te dei Tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu errei Sua ingrata 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 Cabe o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pôde cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pôde cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Eu te silva, apaixona o coração Eu te silva, viva Chorpa aí de sonorização, leio do som Se eu vivo 80479400, telefone do sucesso Eu te silva, apaixona o coração Eu te silva, apaixona o coração Lembra o palco na pia Na peça no sofá Macho com o dedinho e a culpa é minha Ela honra demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de me perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de me perder, amor É pavor, é minha coisa E o mesmo pronto e acabou Ela queima o arroz Quero copo na pia Não peça no sofá Macho com o dedinho e a culpa é minha E ela honra demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu falo pros outros Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de me perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de me perder, amor É pavor É minha, eu cuido mesmo Pronto e acabou Eu de Silva ao vivo Apaixão na coração Eu de Silva Apaixão na coração Eu de Silva Apaixão na coração Isso aqui é o de Silva ao vivo Escuta aí vai Essa paixão Quero sentir de novo O calor do seu corpo Colador no meu Aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Doce na banda Tchunhantchun Ficou embriagado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Doce cabana de um antio Ficou embriagado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga um potro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga um potro no meu lugar Eu amo meu parceiro Batista de Agonia Aquele abraço, o empresário vai danar Estoura, bichão! Eu de Simba, apaixona o coração Meu parceiro Humberto Paredão do Lovê Toca, menino! Antes de dizer sim, que eu já espalho Que tô namorando, que amanhã já casou Então para pra pensar Vem correndo pra casa Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais um desfando Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter meus filhos Morar na casa que você sempre sonhou Daqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Daqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Antes de dizer sim, que eu já espalho Que tô namorando, que amanhã já casou Então para pra pensar Então para pra pensar Vem correndo pra casa Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais um desfando Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar E vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Eu de Silva, eu de Silva, eu de Silva A paixão na coração Meu orgulho caiu Quando subiu a algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o mundão de arrastar O chifre do asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende Tô me fechando esse bar Apogando a saudade Não quero zen Tô beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô tentando apagar Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu a algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o mundão de arrastar O chifre do asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não percebe De novo fechando esse bar Afogando a saudade Não quero zen Tô beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza Tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Eu, parceiro Fernando de Boca Souza, galera de baixo do meio Alô, Fernando do Paredão, galera de Boa Maré, galera do Veneza Você quer ver se o Malvivo? Eu de Silva, apaixona coração Eu de Silva, apaixona coração Hoje eu acordei de madrugada ouvindo o vento da sacada O coração vazio e frio Mas sem você, só uma parede nos separa do nosso quarto Na sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Que prefere estar só no frio da madrugada? Eu quero sentir o abraço da pessoa Eu cansei do teu castigo As meus sentimentos A mala tá pronta No carro lá fora Fique com a casa Eu só quero a viola Eu tô caindo fora Tô caindo fora Hoje eu acordei de madrugada ouvindo o vento da sacada Coração vazio e frio Mas sem você, só uma parede nos separa do nosso quarto E você, só uma parede nos separa do nosso quarto E você, só uma parede nos separa do nosso quarto Eu não consigo entender A mala tá pronta A mala tá pronta No carro lá fora Fique com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu de Silva A paixão na coração Eu de Silva A paixão na coração Será que oferece meu parceiro Lali, hein? Bora Lali, vamos embora Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Pode par, pode par, eu te beijar Novinha Pode par, te conquistei Novinha Novinha Relaxa, você tá na minha Relaxa, você tá na minha E me entrega novinha E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque você tá afim Já tô chapado Qual é a sua Que me falou Foi o meu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode par Eu te beijei Novinha Pode par Te conquistei Novinha Novinha Eu te agarrei Novinha Pode par Eu te beijei Novinha Pode par Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode par Eu te beijei Novinha Pode par Te conquistei Novinha Novinha Eu te agarrei Novinha Pode par Eu te beijei Novinha Pode par Te conquistei Novinha Novinha Meu de Silva, apaixona o coração